Música Quero entregar o meu coração Toma Senhor em adoração Quero entregar tudo o que é teu Todas as bênçãos provém de Deus Entrego a ti Meus dons e meus bens Pai, Deus seja o Senhor De tudo o que tenho e sou Quero entregar o meu coração Toma Senhor em adoração Quero entregar tudo o que é teu Todas as bênçãos provém de Deus Entrego a ti Meus dons e meus bens Deus seja o Senhor De tudo o que tenho e sou Amém 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 A CIDADE NO BRASIL